Acabou-se a brincadeira, a pena batida, o brabo tem Recife A caminhão do valeu que voa, apertando o ar da brabo, o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou, tu becou, safada Vou passando a mão abaixo, vou me mamar, me mamar, me mamar Até onde eu avaiar, eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até onde eu avaiar, eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até onde eu avaiar, eu vou me mamar Tope na batida, na base e na voz A caminhão do valeu que voa, apertando o ar da brabo, o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou, tu becou, safada Vou passando a mão abaixo, vou me mamar, me mamar, me mamar Até onde eu avaiar, eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até onde eu avaiar, eu vou me mamar Me mamar, me mamar, me mamar, até onde eu avaiar Ele e Nantes, os melhores combos de São Lourenço, você encontra lá Ae, ae, dá o pop na batida, o homem que barulha Recife aí nessa porra Pop na batida, o brabo de Recife Chegou sexta-feira, é dia de dor, amalote Só placo no rosto, parecendo um carro forte Pensa na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Traz mulher de quem é fruga nos porta Tô suave com a vida, um pouquinho que chó chora Hoje há casamento, que só quer dar uma sentada Amizade continua, obrigado pelo sexo Chegou sexta-feira, é dia de dor, amalote Só placo no rosto, parecendo um carro forte Pensa na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Traz mulher de quem é fruga nos porta Chegou sexta-feira, é dia de dor, amalote Só placo no rosto, parecendo um carro forte Pensa na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Traz mulher de quem é fruga nos porta Ô DJ Pop, cê só tá lançando com a entrada Em cachorro Chegou sexta-feira, é dia de dor, amalote Só placo no rosto, parecendo um carro forte Pensa na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Traz mulher de quem é fruga nos porta Tô suave com a vida, um pouquinho que chó chora Hoje há casamento, que só quer dar uma sentada Amizade continua, obrigado pelo sexo Pra se esbarra pela mão Chegou sexta-feira, é dia de dor, amalote Só placo no rosto, parecendo um carro forte Pensa na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Traz mulher de quem é fruga nos porta Chegou sexta-feira, é dia de dor, amalote Só placo no rosto, parecendo um carro forte Pensa na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Traz mulher de quem é fruga nos porta Ae, ae, ae É o pop na batida O homem tem barulho a Recife aí nessa porra Mulher de bandido, mente criminosa Eu vendi O meu peixe pra ela e pro rio Meu do que eu queria desde mó tempo E não Sou fácil de desistir O bom aluno sempre sabe o que é por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê O bom aluno sempre sabe o que é por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê JS Paridão A qualidade dos paridões O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé Aê, aê, dá um pop na batida O homem que barulha Recife aí nessa porra Foi a desmonte do meio de criminosa Eu vendi o meu peixe pra ela e pro Rio Tudo que eu queria desde o maior tempo E não, tão fácil de desistir O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé O bom mano sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé Se o pão, for a gata e o . Bota que gostoso pra fazer o joaquim O berne do gostoso pra fazer o joaquim Já acionei a gata chamei pra pauta aqui Se Que sou na T-Flix tá rando com o dovinê Várias posições, ela aproxima de mim Eu vou botar essa camisinha e depois vou assumir Carpega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir J.S. Parinão, a qualidade dos parinóis Carpega, taca dentro, depois só deixa vir Galento do sítio O melhor galeta é São Lourença, hein? A Luíta no TRD Toma vai, vai, toma vai, vai Tempo chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo palma, agata e o tubizinho Bota em que gostoso pra fazer o joaquim Bota em que gostoso pra fazer o joaquim Já acionei a gata, chamei pra prota aqui Sexo na T-Flix tá rando com o dovinê Várias posições, ela aproxima de mim Eu vou botar essa camisinha e depois vou assumir Carpega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir Carpega, taca dentro, depois só deixa vir 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 E pra mostrar que o mundo gira, eu vou te botar com raiva Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te pegar com raiva Mas a Silva te mudou, de copo de tudo não Quando nós vamos cair, quando vai pagar mais nada Mas a Silva te mudou, de copo de tudo não Quando nós vamos cair, quando vai pagar mais nada Já tá aí a condição, o moral de 10 de produtura Quando eu passava pé, ela nem me notava Agora que eu tô de nave, ela que está impressionada Quando eu passava pé, ela nem me notava Agora que eu tô de nave, ela quer dar uma sentada Mas a Silva te mudou, de copo de tudo não Quando nós vamos cair, quando vai pagar mais nada Mas a Silva te mudou, de copo de tudo não Quando nós vamos cair, quando vai pagar mais nada E pra mostrar que o mundo gira, eu vou te botar com raiva Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te pegar com raiva Mas a Silva te mudou, de copo de tudo não Quando nós vamos cair, quando vai pagar mais nada Mas a Silva te mudou, de copo de tudo não Quando nós vamos cair, quando vai pagar mais nada Oi tá ligado, não tem jeito Paredinha vingarista Barretão magia É o pop na batida O homem que barulha Recife aí nessa porra Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente Disse que eu tenho pegada e que eu não saio da sua mente Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente Disse que eu tenho pegada e que eu não saio da sua mente Cai da perna aberta daquela encaixadinha Vai novinha Cai de perna aberta daquela encaixadinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente Disse que eu tenho pegada e que eu não saio da sua mente Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente Disse que eu tenho pegada e que eu não saio da sua mente Então vai de perna E aí 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 Obrigado.